Pessoal que acompanham a gente aqui no nosso canal, o detalhe da notícia no YouTube, deixe seu like que é importante para o nosso trabalho. Estamos aqui, portanto, na manhã desta segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023, estamos aqui na Central de Polícia Civil de Arapiraca e foi aqui que foi autuado em flagrante o menor, inclusive por ato infracional análogo ao crime de homicídio, a vítima, o próprio avô. A informação que a gente recebeu é que o Sr. José Antônio dos Santos, ele, portanto, foi a vítima, foi o cidadão, ele tinha 65 anos de idade e foi assassinado pelo próprio neto. A informação foi confirmada pelo pessoal da Polícia Civil e aqui foi feita a autuação do menor, ele que matou o avô. Aqui na Central de Polícia foi relatado o seguinte, que o pessoal estava no assentamento 1º de maio, lá em Geraldo Ponciano, este menor, ele tem 15 anos de idade, confessou a guarnição e disse que tinha assassinado o próprio avô. Então, o que é que acontece? Segundo foi confirmado para a gente, no domingo, ontem, o menor e o avô, eles estavam aí nesse assentamento e houve de repente lá uma certa situação, aquela situação, o cara fez alguma coisa errada e tal e o avô resolve repreendê-lo. Só que o que aconteceu? Este menor partiu para cima do avô. O avô, para se defender da agressão do menor, que seria o próprio neto, que é o próprio neto, pegou e se defendeu com uma vara. Daí, o que acontece? Depois disso, o menor saiu de perto do avô, o avô saiu de perto do menor e resultado, e um certo tempo depois, o avô se dirigiu até uma residência, onde acabou resolvendo descansar um pouco. Deitou na rede, foi descansar. E o que é que foi passado aqui para o pessoal? A informação de que este menor teria então ido até a residência, foi até a cozinha, pegou uma faca, foi até o local onde estava o avô, deitado na rede, e meteu duas facadas no pescoço do avô. Depois disso, acabou saindo dali. Este menor, pouco tempo depois, acabou sendo localizado, ele foi localizado pelo pessoal então da guarda, que inclusive deu auxílio especial aí nessa situação. O pessoal, portanto, já por volta das 15 horas e 30 minutos, a informação de que foi feita essa localização do menor, ele foi então conduzido, ele foi trazido aqui para a central de polícia, em Arapiraca, para o devido procedimento. Agora o que eu vou trazer para você aqui, são informações importantes que eu levantei. Vejam só, uma informação que eu recebi, é que o autor, portanto, teria, inclusive, sido este menor, de idade, o neto da vítima, este menor, por sinal, ele, que está aqui, no caso ele foi trazido para cá, melhor dizendo, este menor, ele era usuário de entorpecentes. Prestem bem essa situação. Só que ele disse, que já parou de usar droga, há um certo tempo. Parou de usar droga há um certo tempo. barulho danado aqui, passando o caminhão, e agora eu vou continuar para não atrapalhar você. O que é que acontece? O menor, quando foi trazido para cá, ele confessou certinho essa droga, agora o que eu vou colocar para você aqui, veja bem, o que é que aconteceu? O que é que o menor falou aqui na central de polícia? Quando foi ouvido? Ele disse que matou o avô, confessou que matou o avô, com dois golpes de faca peixeira, no pescoço. O que é que acontece? O menor disse que, quando teve a confusão dele com o avô, o avô repreendeu, e depois ele foi para o segundo avô, e o avô resolveu dar uma pisa nele. Esse menor disse que, depois que levou a pisa, o que é que acontece? Ele ficou esperando uma oportunidade, nas palavras dele, ele disse que ficou esperando uma oportunidade para matar o avô. Disse que foi até a cozinha, pegou a faca, foi até onde o avô estava, deitado na rede, foi devagarzinho, e aí meteu as sacadas no avô. Segundo o que o menor disse, aqui no depoimento, ele disse o seguinte, que meteu a facada para matar mesmo, teria sido o relato deste menor. E ele disse o seguinte, que não está arrependido, e olha só, o menor disse, que apesar de ter matado o avô, está com a consciência limpa. O menor disse, que está com a consciência limpa. Então, o que acontece? Depois dessa colocação dele, óbvio, que aí por isso não tinha mais nem o que investigar. Situação só. O menor foi então, autuado, foi feito BOC. O que é o BOC? É o Boletim de Ocorrência Circunstanciado. Daqui, o menor foi conduzido para a delegacia de menores, e aí agora está à disposição da Justiça. Quanto tempo este menor vai ficar apreendido, aí a gente não sabe. Uma coisa certa, matou o avô, não se arrependeu, e ainda disse que está com a consciência limpa. Porque segundo ele, matou o avô, porque levou uma pisa do avô. E ele entende que é uma justificativa para o assassinato. E disse que está com a consciência limpa, por quê? Porque matou o avô, porque o avô deu uma pisa nele. A minha marca é o Detalhe da Notícia, e você acompanha o nosso canal, o Detalhe da Notícia, no YouTube. Ó, tem um recado importante para você, tá? Você acompanha o nosso canal, deixe o seu like, é muito importante para o nosso trabalho, e quanto mais você deixa o seu like, mais o nosso canal vai crescendo. Esta informação que eu trouxe aqui para você, é informação exclusiva, sobre o que disse o menor, acusado de matar o próprio avô, tá? Inscreva-se no nosso canal. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau.